Marisa, parabéns em primeiro lugar. Parabéns. Obrigada. É uma coisa especial. Quando estreámos a música foi de tal maneira emocionante que passámos a música duas vezes seguidas e depois passámos uma terceira nessa manhã porque as pessoas pediam e pediam e pediam. As pessoas deliraram. Conta-nos a história toda. Como é que isto aparece? Ui, bem, bom dia a todos. Bom dia. Pronto, nós, os herdeiros, acham que isto foi feito por volta de 83. Ninguém tem a certeza da data. Pela gravação, dá-nos a entender que ele já tinha parte da banda por isso é que estamos a associar nessa altura. Esta canção foi para a Universal com uma vontade da parte dos herdeiros de várias pessoas cantarem. Sim. E eu, coincidência, foi uma coincidência, eu fui a primeira a ouvir a canção e lutei por ela. E disseste logo isto não vai ser para mim ninguém. Lutei por ela. Considero-me uma pessoa que partilha quase tudo na minha vida. Tudo o que eu tenho. E quando ouvi esta canção não era uma questão de querer cantá-la. Eu precisava de cantar isto. Sim. Eu precisava mesmo dizer estas coisas. Eu estou a preparar o meu novo disco. Tenho várias canções. Estava que eu adoro. E espero que vocês depois gostem quando o disco sair. Mas a primeira canção que eu ia apresentar eu ainda estava bastante confusa com o que é que seria. Quando me aparece isto, eu sabia que esta seria a minha... Fez-te todo o sentido. Foi a porta. Não ia sozinha, não é? Ia com o António. Sim. É pá. Ir com o António é quase ir com Deus. Foi um presente do Universo onde eu ouvi a gravação do António a cantar isto sozinho. Portanto, eu que sou uma pessoa que não me emociono facilmente. Chorei. Desculpa, Rimaldo. Sim, sim, sim. Chorei, Babi e Renho ao ouvir isto. Entretanto, eles pediram para eu fazer uma maquete dos herdeiros porque precisavam de ouvir a canção com a minha voz. Eu tentei gravar. É pá, chegava à metade da música e começava a chorar por causa da letra, por causa do António. Pus em causa. Isto se calhar não é para mim. Eu nem devia ser cantora. Eu vou fazer bolos. Foi horrível. Você fez ponto mesmo de questionar a tua própria. Eu vou fazer bolos. Comecei a questionar tudo na minha vida. E entretanto, eu estava com o Diogo Branco que ele disse, bem pá, grava isto e acaba com esta conversa, se faz favor. E parece que não correu mal. O Pedro Santos está a ouvir-nos no Reino Unido. Diz que simplesmente tive que parar a carrinha, fechar os olhos e dei por mim com as lágrimas a cair pela cara abaixo. Muito e muito obrigado. Parabéns, Marisa. Quando se faz música e isto chega às pessoas desta maneira, se calhar vais ter que adiar esse projeto de fazer bolos, não é? Pois é. Eu continuo a fazer bolos. Ao mesmo tempo faço música. Você considera-te uma boa boleira? Não, não. Eu só faço bolos para os meninos, mas ninguém me pede, Marcos. Eles é que não sabem. Pode-te trazer. Ainda não chegaram à qualidade de desachatar-me. Eu sou a pessoa que tem uma caixa de pastéis de nata à frente. E não é porque o está já a comer, é só porque tenho uma fama. Oh, Marisa. Mas qualquer dia mando um bolo para aqui. Acho bem. Acho bem. Sim. Marisa, uma das coisas que nós elogiámos na canção, assim que a ouvimos pela primeira, segunda e terceira vez na mesma manhã, foi a produção e a, vamos chamar-lhe, aquela estética sonora, que não só respeita o original, porque está a muitas variações, mas também está com um pé já em 2022. Isso é também parte de um rapaz chamado Molinex. E queria que falasses o porquê da escolha deste rapaz chamado Luís. Bem, quando a música me chegou, a música estava despida completamente. Nada disto que vocês ouvem existia. Claro. Tínhamos um beatzinho, uma guitarra e a voz do Variações, que fazia a cena, sozinha. O Molinex, nós já estávamos a trabalhar no meu disco. Ok. E quando isto surgiu, para mim foi óbvio que teria que trabalhar em conjunto com ele. E foi uma produção que fizemos, eu a iniciar o meu caminho na produção também, onde ele deu essa liberdade. Aliás, não foi deu, eu quase que o obriguei também. Mas... E ele rapidamente percebeu, ok, vou ter que ouvir esta mulher. Estás a fazer tudo na tua carreira. Mas o momento em que ouviste a música a primeira vez e disseste, não, eu vou ser eu, quero ser eu. E tu disseste, eu lutei por isto. Foi uma grande decisão na tua vida. Foi uma das maiores que eu tomei. Sim, isto... Eu não sei o que é que vai acontecer no futuro, de cada um de nós. Isto a mim já ninguém metia. Exatamente, exatamente. A mim, eu estou a cantar com António Variações. Eu ainda nem acredito. Eu começo a falar disto e começo a chorar outra vez. Não é possível. Vocês ouvissem o irmão dele a falar sobre... Sobre o fato... Porque agora toda a gente gosta do António. Toda a gente diz que ele é... Que ele estava à frente do tempo, que ele era maravilhoso, que ele era criativo, que ele era... Na altura, não foi fácil para o António Variações ser quem ele era. Pois não. E ouvir o irmão... Pá, o António vinha de uma aldeia, percebes? Nem sequer era do centro de uma cidade, não era urbano, não... É tudo tão importante, tão profundo. Alguém que vem de uma aldeia, nos anos 70, e consegue afirmar-se à frente de toda a gente, independentemente das pessoas aceitarem, perceberem ou não. Então, ele ensinou-nos muito daquilo que nós conhecemos como liberdade. Sim, sim. E a influência dele na música é tão mais impressionante. Se nós tivermos, em linha de conta, os poucos anos em que nós podemos ter contato com a música dele... São dois discos. São dois discos. São dois discos. A pessoa fica... Eu penso nisso imenso às vezes, quando ouço o Variações, que é... Caramba, as canções que faltou, nós conhecermos e ele fazer para nós conhecermos mais. Mas eu acho que ainda há mais. Há muita gente a perguntar nisso. Calma, mas espera. Ainda não respondi ao Vasco. Tivemos várias conversas sobre a produção desta canção, e aquilo que chegámos em conversa foi que gostaríamos que se o Variações fosse vivo em 2022 e se fizesse a produção desta canção, nós achamos que poderia ser por aqui. Mas não temos a certeza, não é? Imagina agora se é um está a rogar pragas e disser... Que horror! Porque não queria nada disto! Não, ele está a pensar... Ela preparou muito bem o caminho para eu depois cantar nesta música. Isso foi a minha intenção. Foi estar a preparar a música, não sei se... O crescendo daquilo, para quando entra a voz dele. Olha o crescendo, como falávamos há pouco. Quando o vídeo chegar lá acima, ele também vai dizer, não fui eu que fiz, mas belo cabelo. Não, mas há que falar do vídeo, há que falar do vídeo, o vídeo que é do João Maia, que é um realizador incrível. E que fez a fama do Variações. E a boina e os brincos são do António Variações. São, este é dele, tem outro, cor-de-rosa, tem a boina, tem um cinto. Ah, isso é dele mesmo? Isto é mesmo dele, sim. Incrível. Que a minha mãe teve que cozer, teve que pôr aqui um tecido, porque isto está... Incrível. Para tu teres noção. A tua mãe cozeu uma boina de Variações? Sem pressão nenhuma. Não, foi o que eu disse. Não, é na boa. Eu disse, mãe, está aqui uma parte que tem que se cozer, e ela, está bem, deixa aí em cima da mesa. E eu, não mãe, acho que não estás a perceber. Isto era do António Variações. E ela, Marisa, era preferível que não me tivesse cedido. Isso é incrível. Ele deveria também tremer. As mãos. Não, é como diz o Vasco, é sem pressão. Isto era do António Variações. Agora coze aí. História da cultura. Obrigada, mãe. Espetacular. Olha, obrigado nós, em nosso nome, em nome da rádio. Tu mereces isto. Estás linda e cheiras muito bem. Marisa, é verdade. É, estou aqui ao pé. Marisa, mais ninguém faria isto tão bem. É o que eu digo. Sim, é verdade. Marisa, beijinhos, muito obrigado. Beijinhos. Muito parabéns. Obrigada a todos. Passem esta mensagem. Não diga canção, mas passem esta mensagem. Nós vamos a tempo de ser melhores. O António sabia disso. Ensinou-nos. Vamos ouvi-lo. Obrigada, Molinex. Obrigada, Diogo Branco. Obrigada, Universal. E obrigada, Os Herdeiros. E se mandarem isto para o fim? Viva o amor! Viva o amor!